Bom dia, companheiro e companheira metalúrgica. Hoje é domingo, dia 22 de março, e quero falar com vocês sobre um assunto importante que vai nos obrigar nos próximos 90 dias a adotar medidas extremas. A luta contra o Covid-19, ele não é só dos sindicatos, não é só dos governantes municipais, estaduais ou federais. Esta tem que ser uma luta de todos, de você, pai de família, de você, mãe de família, da sua avó, do vô e de todos. Começa com aquilo que você tem que mais tomar cuidado. Conforme notificação do Ministério Público do Trabalho, se um trabalhador tiver coriza, coriza, nariz correndo, não deve ir trabalhar, o seu dia vai ser abonado. Se ele tiver coriza, mais febre, não vai trabalhar. Ele terá que ter seu dia abonado. Se ele tiver coriza, febre e ainda por cima tosse, deve ser encaminhado a um posto de saúde imediatamente. Se tiver coriza, tosse, febre e dificuldade de respirar, leve ele imediatamente no hospital. É questão de vida para defender, porque ele já está contaminado e está numa fase bem avançada. Por isso, meu amigo, você que na sua empresa, o sindicato já fez acordo, ou não fez acordo, tendo esses sintomas, já sabe. Siga a risca e procure o sindicato se a empresa não cumprir alguma coisa onde o Ministério do Trabalho já notificou, que é seguir exatamente o que eu falei agora. Por isso, obrigado a todos, um bom domingo. Vamos juntos nessa luta. A luta é de todos. Vamos vencer o Covid-19.